Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceria, esse giro é rapidinho pra você que não gosta de muita enrolação. Eu tinha passado pra vocês a informação de que o Bahia estava sendo adquirido pelo Grupo City. Ó, informação confirmada, tá? O Grupo City pegou 90% do futebol da Bahia SAF, da SAF do Bahia. O que que tá falando do Bahia, bigode? Calma, vocês vão entender, parceiro. Grupo City, vocês sabem que eles têm clube de futebol espalhados pelo mundo. Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Espanha, Itália, Índia, Austrália, Uruguai, é um monte de países agora, né, também está presente no futebol brasileiro através do Bahia. Qual é a notícia que está correndo? Qual o jogador que joga nos Estados Unidos e está arrebentando? Ex-Vasco? Tales Magno. Está arrebentando no New York City. É, irmão, já está sendo falado que o Bahia pode ter alguns reforços do Grupo City. Alguns jogadores que já são do grupo, né, e aí o grupo não precisaria nem gastar. Nome ventilado, Tales Magno. É, a imprensa está especulando a volta do Tales Magno para o futebol brasileiro, só que para jogar no Bahia. Parceiro, você fica chateado com uma notícia dessa? Queria Tales Magno de volta? Não, pode ir para o Bahia numa Série A, cabe Vasco ano que vem na Série A, cabe Tales Magno, não cabe. Queria ler a sua opinião com relação a esse assunto. Agora o assunto, irmão, que, ó, vou te falar uma coisa, eu não engulo esse tipo de parada, irmão. Saiu a arbitragem do jogo entre Londrina e Vasco. Vasco e Londrina. Jogo importantíssimo para o Vasco, tá? O jogo mais importante do ano para o Vasco. Irmão, saiu a arbitragem e eu estou pé da vida, cara. Essa CBF gosta de complicar o Vasco, irmão. Olha só quem é o árbitro. O Wilton Pereira de Sampaio. Cara do céu, irmão do céu. Brincadeira, hein? É brincadeira, maluco. Como esse cara prejudica o Vasco para apitar uma partida importante dessa, hein? Nossa senhora. Árbitro assistente 1, Guilherme Dias. Árbitro assistente 2, Cristian Passos. Quarto árbitro é o Alexandre Vargas. Analista de campo, José Carlos. O VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Tá? Ria e irmão do céu. O árbitro da partida, repito, é o Wilton Pereira de Sampaio. Haja coração, hein? Para você que já estava tenso como eu para essa partida importantíssima contra o Londrina. Imagina agora com o Wilton Pereira de Sampaio apitando o jogo. É, irmão. A vida do Vascaína é muito sofrimento, parceiro. É muito sofrimento. A CBF tinha que aprontar mais essa. Irmão, comenta aí, tá? Sobre o Wilton Pereira de Sampaio apitando mais uma partida do Vasco. Comentou você. Curte o vídeo e se inscreve no canal para concorrer ao caminhão de prêmios aqui da AmoVascoTV. Ó, foi rapidão, não falei? É, tô indo nessa. Valeu. Saudações vascaínas. Saudações vascaínas.